Me chamo Ericos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática envolvendo a lei dos senos Trouxe aqui algumas questões, já vou logo iniciando, adiantando que esse slide envolve tantas questões de lei dos senos quanto a lei de cosseno Então vou pular aqui algumas questões para que a gente possa focar apenas nas questões envolvendo a lei dos senos Já tem até a solução, mas aí nós vamos comentar cada passo para a gente poder, não vou efetuar entre aspas, no ao vivo não Já tem aqui a solução, a gente vai comentar o que foi acontecendo em cada situação, beleza? Então vamos lá pessoal, vou dizer assim, a figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB Então, aqui um rio, aí AB seria a ponte, né? De um ponto P, tá? A 100 metros de B Tá, então tem um ponto P a 100 metros de B Então, seria essa região aqui Medir-se um ângulo APB APB, aqui o ângulo De 45 curados Ok E do ponto A Medir-se um ângulo PAB No caso aqui De 30 graus Calcular o comprimento da ponte Então, lembrando que a ponte é isso aqui Então, quer que se calcule o valor de X Tá? Então vamos lá Primeira coisa, como é que eu sei que isso aqui vai ser uma relação de trigonometria em qualquer triângulo? Primeiramente, porque o ângulo aqui não é reto Então, ok Como é que eu vou saber se eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Se bem que a lei dos cossenos eu ainda não expliquei pra vocês, né? Mas pra identificar se eu vou usar a lei dos senos É bem simples Na questão de lei dos senos Você trabalha com dois ângulos Essa é a chave principal Na lei dos senos Você trabalha com dois ângulos Já na lei dos cossenos Apenas com um Então, como você tá observando que aqui tem dois ângulos Estou trabalhando aqui com dois ângulos Então, eu já sei que eu vou utilizar a lei dos senos, ok? Então, vamos lá Primeiro aqui, montando, vai ficar lado X Dividido pelo seno do ângulo oposto Então, vai ficar seno de 45 Então, X sobre seno de 45 É igual a 100 Lado Dividido pelo seno do ângulo oposto Ou seja, seno de 30 Chegou aqui, pessoal? Regra de 3 Tá? Então, fica X Vezes seno de 30 É igual a 100 Vezes seno de 45 Aí você substitui Seno de 30 É 1 sobre 2 E seno de 45 É raiz de 2 sobre 2 Você vai usar a tabela, tá, pessoal? Eu acho, assim Eu espero bastante que você já saiba a tabela de como Se não, você morra a tabela Faz de acordo com a tabela Então, vai ficar X Vezes 1 sobre 2 Que é o seno de 30 É igual a 100 Vezes raiz de 2 sobre 2 Aí você pode cortar esse 2 Com esse 2 X vezes 1 Dá o próprio X 100 vezes raiz de 2 Dá 100 raiz de 2 Só junto Então, esse é o valor de Aí ele substitui, né? Raiz de 2 Pelo valor de raiz de 2 Se não, dá 1,41 Dá exatamente isso Porque dá 141, né? Raiz de 2, pessoal Raiz quadrada de 2 É aproximadamente 1,41 Tá? Aí multiplicando por 100 Vai dar aproximadamente 141 metros Porém Você não tem a obrigação De saber o valor de raiz de 2 Então Vamos dizer que a questão Acabou aqui Tá? Não precisa dar o valor decimal não 141 Podemos dizer que a questão Vai acabar realmente aqui Tá? Então Como vocês podem observar Não é uma questão Exatamente complicada, tá? Aplicar a lei dos senos É bem tranquilo mesmo Basicamente Você pega um lado Dividido pelo seno do ângulo oposto Igual ao outro lado Dividido pelo seno do ângulo oposto Tá? Então Bem prático aí Vamos ver aqui Outro exemplo Aqui é a lei dos cossenos, tá? Tem uma partezinha aqui De lei dos cossenos Mas lá em cima Tem lei dos cossenos Lei dos cossenos Lei dos cossenos Tá? Aqui tá Pronto É uma boa questão Aqui é uma boa questão Bem interessante, ó Diz o seguinte, ó No triângulo ABC Os lados AC e BC Medem 8 e 6 centímetros Então Esse lado vale 8 Esse lado vale 6 Faz assim, pessoal Eu vou apagar Eu vou pedir que eu apagar, né? Eu vou fazer no ao vivo, tá? Que essa questão é um pouco diferente das outras Aí é o seguinte O ângulo A vale 30 graus Olha a pergunta Quanto vale o seno do ângulo B? Então ele quer saber o seno desse ângulo Geralmente Geralmente as questões fazem o quê? Elas dão o valor Elas informam o valor de dois ângulos De um lado E pede o outro lado O que foi acontecendo na questão anterior Só que aqui não Aqui a questão deu dois lados Deu um ângulo E pediu o seno do outro ângulo Então vamos lá Vamos montar Vai ficar assim, ó 8 Dividido pelo seno de quem? Desse ângulo aqui Porque é o oposto Ou seja Seno de alfa É igual a 6 Dividido pelo seno de 30 Multiplicando em cruz Vai ficar 8 vezes Seno de 30 É igual a 6 Vezes seno de alfa Então vai ficar assim, ó 6 vezes seno de alfa É igual a 8 Vezes seno de 30 1 sobre 2 8 vezes 1 8 Dividido por 2 4 Então fica 6 vezes seno de alfa É igual a 4 Como você quer descobrir o seno de alfa Você vai passar o 6 para o outro lado Então vai ficar Seno de alfa É igual a 4 Sobre 6 E agora é só simplificar Então seno de alfa É igual a 2 Dividido por 3 Pronto Tá? Então é uma questão bem interessante No exemplo que ele deu aqui Ele não botou alfa Ele botou seno de b Eu chamei esse ângulo aqui de alfa Mas é a mesma coisa Tá bom? Então aí uma relaçãozinha É uma questãozinha bem diferente Do que a gente é mais acostumado a ver Porque ela perde o valor do seno E não o valor do lado Mas aí vocês observam Que a maneira de resolver É basicamente a mesma Não muda muita coisa Vamos ver mais uma aqui Ok Vamos lá Boa questão também Essa primeira aqui Vamos fazer só o item A Tá bom? É o seguinte Determine o valor de x Aí você faz assim Esse valor aqui Pessoal Entendam A questão não informou esse ângulo Esse aqui não veio na questão A questão veio desde aqui Então como a questão Que é o valor Que é o valor desse ângulo Então você iria montar da seguinte forma Pessoal Ia ficar o seguinte X X Sobre Seno de 45 É igual O outro valor que deu Foi o 5 5 Sobre Aí você vê Sobre seno de 75 Não é errado Porque lembre que você Sempre tem que pegar O ângulo oposto Ao valor do lado Então como você quer Calcular Você vai usar esse 5 Você precisa desse ângulo aqui Só que esse ângulo Não veio na questão Então o que você vai fazer? Você não sabe que tudo Tem que dar 180 graus? A soma dos ângulos internos Tem que dar 180 graus? Então você soma 75 com 45 Vai dar 120 180 menos 120 Então aqui só pode ser 60 graus Então vai ficar 5 sobre Seno de 60 Então chegou aqui Você faz do mesmo jeito Que eu já expliquei Mas aqui É que está o grande Diferencial da questão Que você tem que Determinar o valor desse ângulo Então cuidado Para você não fazer o seguinte X sobre seno de 45 É igual a 5 Sobre seno de 75 Que vai dar errado Inclusive você nem sabe O valor de seno de 75 Então já dá para duvidar Desconfiar um pouco Desse momento aí Então chegou aqui Aqui você já sabe O que tem que fazer Vai ficar X igual a 5 raiz de 2 Dividido por Raiz de 3 Já fica igual a isso aqui Aí chegou aqui Pessoal Você vai ter que fazer o que? Racionalizar Porque não pode ficar Raiz quadrada no denominador Então isso aqui você já viu Multiplica em cima e embaixo Por raiz de 3 Então vai ficar Então vai ficar Raiz de 2 Vezes raiz de 3 Vai dar raiz de 6 Então fica 5 raiz de 6 Raiz de 3 Vezes raiz de 3 Vai dar só 3 Então o resultado final É 5 raiz de 6 Sobre 3 Ok? Então vamos ficar só no item A Ok? Porque o item B Já envolve mais lei dos senos É lei dos cossenos Que já é uma outra propriedade Ok? Pessoal Vou finalizar aqui Eu espero que vocês tenham entendido Basicamente o conceito inicial Próxima semana a gente começa a lei dos cossenos Beleza? Então vou finalizá-lo aqui Valeu Até a próxima